Como habilitar ou desativar o filtro Smart Screen no Microsoft Edge? Bem, esse filtro é um filtro anti-malware e anti-phishing, presente em vários serviços da Microsoft. Nesse tutorial, eu te mostro como está habilitando e desabilitando essa função em seu navegador. Os três pontos do lado direito, clique em configurações, do lado esquerdo clique em privacidade, pesquisa e serviços. Desça um pouquinho a rolagem até você encontrar a opção de segurança. Note que meu já está habilitado, você pode desabilitar. Lembrando que quando você habilita, ele te dá uma outra opção, que é para bloquear aplicativos potencialmente indesejados. Te recomendo manter habilitado. E aí, você gostou? Espero que sim. Fico por aqui. Nos vemos em um próximo tutorial.